Olá galera, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos conhecer um pouquinho sobre o pronombre interrogativo. Introdução. Os pronombres interrogativos que, quem e qual equivalem a um sustentivo que se refere a uma pessoa, um animal ou uma coisa e cuja identidade se desconoce e se querem determinar ou delimitar. Os pronombres interrogativos se empleam as orações interrogativas directas e indirectas e se escribe sempre contido para diferenciar-se de los relativos que, ele, qual e quem. Então, veja bem, os pronomes interrogativos que, quem, qual, ele equivale a um substantivo que refere a uma pessoa, um animal ou coisa, de acordo com a identidade que a gente desconhece e serve para determinar ou limitar, tá? Determinar ou limitar. Os pronomes interrogativos eles começam nas orações interrogativas, elas podem ser diretas e indiretas. E ela sempre, gente, sempre, sempre ela vem com o acento para diferenciar dos pronomes relativos. que, ele, qual, quem. Prestem atenção, olha só, esses aqui que eu acabei de falar para vocês, eles são relativos, certo? Relativo que não tem acento. Agora aqui, que, quem e qual, que, quem e qual, que estão acentuados, eles são interrogativos? Então, veja bem, todos que levam o acento, eles são interrogativos, certo? Os que não têm acento, eles são relativos, beleza? Então, olha só, quem, pronome interrogativo, por quê? Porque ele está acentuado. Que, pronome interrogativo, que ele está acentuado. Que, pronome interrogativo, que está acentuado. Qual, pronome interrogativo, que está acentuado. Entenderam? Os pronomes interrogativos que, quem e qual, permitem identificar um elemento, já seja de maneira absoluta ou delimitada. Sua identidade é a partir de uma seleção de elementos do mesmo tipo. Se comportam de maneira diferente e cumprem funções distintas. Então, olha só, o pronome interrogativo, quem, que e qual, permite identificar um elemento. E ele se integra de maneira absoluta ou de limitação da identidade. A partir da seleção dos elementos. Isso tem que ser do mesmo tipo. Se comportam de maneira diferente e cumprem funções distintas. Ou seja, quando acontecer isso, eles vão apresentar de uma maneira diferente e de funções distintas. Funciona. A função do sujeito. A função do sujeito. A pessoa. Quien, quienes. Então, ela está no singular e está no plural. O objeto. Que, qual, qualis. Beleza? Então, quem ou quienes acentuado, no pronombre interrogativo, você vai usar para pessoas. Que, qual, qualis. Esses, vocês vão usar para objeto. No complemento direto. A quem, a quem, a que, a qual, a qualis. Isso é o complemento indireto. Então, quando ele aparecer na forma de complemento direto, você vai identificar por quê? Porque ele está acentuado, certo? E ele é um objeto. Então, quando se referir ao complemento direto. Objeto. Você vai usar esses. Que, qual e qualis. E para pessoas, você vai usar a quem e a quienes. No complemento indireto, para quando se trata de pessoas, a quem e a quienes. Lembrando, singular, plural. Olha a diferença que dá para vocês perceberem quando é complemento indireto. Olha o que aparece. Aparece o a. A que, a qual, a qualis. Para objeto. Identificar objeto. Beleza? Quem solo pode usar para referir-se a personas? Então, veja bem, o que eu falei para vocês. Quem só pode usar para referir-se a uma pessoa. Pode entrar-se no singular e no plural. Então, foi o que eu falei para vocês. Ele pode ter no singular e no plural. No singular, no singular, quem, no plural, quemes. Para identificar a uma ou várias pessoas, respectivamente. Que pode ser para indicar uma ou várias pessoas, respectivamente. Se o verbo rige uma preposição, esta se situa delante do pronombre interrogativo. Então, aqui, presta atenção. O verbo, se ele está direcionado a uma preposição, ele sempre vai situar diante do pronome interrogativo. Certo? Então, se ele é um verbo e se ele está regendo a preposição, ele vai situar, ele vai estar na frente do pronombre interrogativo. Ejemplo. Quem és esta chica? Esta chica és mi, mejor amiga. Então, olha só. Quem é a pessoa, mi, mejor amiga. Substantivo. Certo? Mi, mejor amiga. Então, quem, ela está se referindo a mi, mejor amiga. Quem são estas chicas? Estas chicas são minhas companheiras de classe. Então, aqui é o pronome. Aqui, chicas. E aqui, os companheiras de classe. Então, quem. Mis amigas de classe. A quem has visto? He visto a tu hermano Miguel. Aqui já está referindo a quem. Ela está se referindo a ver alguém. Lembra lá da explicação lá atrás? Vamos voltar lá para ver? Olha só. Ela é um complemento indireto. Beleza? Então, aqui, a quem. Então, essa frase aqui, ela é um complemento indireto. Tranquilo? Quem. Que és invariable, és decir ou distinguir gênero e número. Que? Ela se torna também uma invariável, que pode dizer, distinguir o número. Nunca pode referir-se a uma pessoa. Pergunta por algo que se desconoce completamente. Se o verbo origem uma preposição, esta se situa delante do pronombre interrogativo. Lembra? Foi o que eu falei para vocês. Tranquilo? Então, aqui, vem o verbo pensar, aqui é o pronombre, ele vem diante, né, do pronombre, e ele está pensando em algo. Qual pode usar-se no singular e no plural? Então, qual ele pode ser usado no singular e no plural? Qual? Quales? Em uma oração interrogativa, permite identificar um elemento, persona, animal ou coisa, dentre outros de sua mesma classe. Então, é uma oração interrogativa, ela permite identificar o elemento, que seja pessoa, animal ou coisa, entre outros da mesma classe. Elemento, el elemento cuya identidade intenta delimitar puede o no aparecer na pregunta, pelo semanticamente se está explícito. É a dizer, a seleção de elementos é conhecida por os interlocutores. Se o verbo origem uma preposição, esta se situa do pronombre interrogativo. Ejemplo? Qual é a língua oficial do seu país? Qual são as línguas oficiales do seu país? Qual se refere a ou b? Então, em todas as duas mencionou a mesma coisa, certo? Então, veja bem. Aqui eu coloquei um exercício para a gente fazer. Acentuele pronombre en negrita subradiada cuando sea interrogativo. Então, aqui, nesse exercício, a comanda dele é o seguinte. É para você acentuar o pronome que está em negrito, sublinhado, quando ele for interrogativo. Então, vamos lá analisar. Quem disse que me gostaria de ir a la festa? Na letra A. Letra B. Como... O. Não sei como Maria aguenta tanto tempo trabalhando. C. No sabia que aquele dia seria muito movido. D. Donde trabalho hay muchos emigrantes. Então, vamos lá. A primeira que nós vamos analisar aqui, se ela vai ser acentuada. Quem dijo que me gustaría ir a la fiesta? Então, aqui está se tratando de uma pergunta, né? Então, ele vai ser acentuado. Quem dijo que me gustaría ir a la fiesta? Não sei como Maria aguenta tanto tempo trabalhando. Não sei como Maria aguenta tanto tempo trabalhando. Esse como, ele é um pronombre interrogativo. Certo? Então, essa aqui, eu peguei ela do Enem. Sabes que creio? Que tanta tecnologia, tanta era digital, tanto adelanto en la carreira informática, nos ha levado a una época de desumanización e despersonalización. No conocido con vós. E já que vos... E, desculpa, galera. E a vós, quem te preguntou? Estou hablando com mi notebook. Certo? A charge é um gênero textual que possui o caráter humorístico e crítico. Ao abordar o tema do uso da tecnologia. Essa charge critica a postura das pessoas que não respeitam a opinião dos outros. B, tendência de algumas pessoas a interferir em conversa alheia. C, forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas. D, indivíduo cujo comportamento destoa do seu discurso. Então, vamos lá analisar. Então, olha só. A letra A não é, porque ela não está pedindo... Ela não está pedindo que respeitem a opinião dos outros. B, também não. Letra C, também não. Então, o que ela pede? Ela pede aqui o quê? Ela pede o discurso. A pergunta pede o discurso. Então, qual que é a crítica que ela fez aqui na charge? O indivíduo expressa seu ponto de vista, que é introduzido na pergunta. Então, sabes que creio. Ao ser contraditório pelo seu ouvinte, mostra ao contrário. Ao seu discurso, que é o identificado pela resposta. E já a vós quem te perguntou. Então, essa é a análise da resposta correta. Tranquilo? Então, veja bem. Eu já quero pedir, desde então, a desculpa pelas falhas aí. Porque como é as primeiras aulas que a gente grava, a gente fica meio ressabiada, mas tranquilo. Nas próximas vão melhorando. E essas explicações aí, esta aula de hoje, ela é para vocês responderem. É um auxílio para vocês responder as questões 1 e 2 da apostila. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.